Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Espero que sim, que você esteja muito bem e que a partir de hoje tudo de bom comece a acontecer na sua vida. Sim, eu creio. E você também crê nisso? Bom, hoje trago uma super, mega, hiper novidade para você. Estarei lançando aqui no meu canal 3 séries. São séries semanais, falando de assuntos diferentes. Se você acompanha o meu canal, você percebe que eu falo muito sobre ansiedade, sobre espiritualidade e sobre empreendedorismo. Então decidi reunir minhas 3 paixões, a qual dedico minha vida a pesquisar sobre esses assuntos, para lançar 3 séries, que são Ansiedade Passo a Passo. Essa vai ao ar toda quarta-feira às 19h. Nela vou explicar realmente o passo a passo para o tratamento da ansiedade de forma natural. Então se você é ansioso, não está inscrito ainda no meu canal, se inscreve agora. Bom, além disso, toda quinta às 19h, terá um novo episódio da série Lei da Atração Passo a Passo. Nessa série eu busco mostrar a você e a toda a população, como usar a seu favor a ferramenta mais poderosa do universo, que é a Lei da Atração. Todo mundo tem acesso, mas infelizmente quase ninguém usa. Então se você está buscando informações sobre espiritualidade, Lei da Atração, expansão da mente e da consciência, então não perca tempo. Inscreva-se agora no meu canal também, que você vai acompanhar essa nova série de Lei da Atração Passo a Passo. Além disso, todo domingo terá um novo episódio da série de Ayrton Rodrigo Responde, onde eu responderei as dúvidas que surgirem sobre as duas séries anteriores. Então, o canal está cheio de novidades para informar você cada vez mais. Por hoje é isso. Então, se você não está inscrito ainda, inscreva-se agora e acompanhe todas as novidades imperdíveis que vêm por aí. Ok? Forte abraço do Jovem Tom Rodrigo e nunca esqueça, o sucesso está na sua mente. Tchau.